Oi, eu sou a Natália, eu sou o Napolitano com o meu pé e hoje eu vou falar sobre o convidado sobre a surpresa do Gregor Albuyé. Bom, o Gregor Albuyé vai contar para a gente como ele estava dormindo no domingo quando acordou com o telefonema de uma ex-namorada convidando ele para uma festa de aniversário de uma artista plástica chamada Sophie Talle. Só que ele nem conhecia essa mulher, essa Sophie. Então o que acontece? A Sophie todos os anos dava uma festa de aniversário onde ela convidava exatamente o número de amigos que corresponderia à idade que ela estava fazendo e um desses amigos tinha que levar alguém que ela não conhecia e esse alguém seria o convidado de surpresa. E o Gregor Albuyé seria o convidado de surpresa nesse ano. O grande problema é que essa ex-namorada que convidou ele simplesmente sumiu da vida dele, nunca falou nada para ele, só pegou as malas e foi embora e nunca mais deu sinal de vida. E ele ainda amava essa namorada, apesar de estar em outro relacionamento agora. Então aquilo mexeu muito com ele e ele vai contar diversas coincidências que aconteceram naquele dia e que se essas coisas não tivessem acontecido, essa namorada nunca teria ligado para ele, sua ex-namorada. É um livro cheio dessas minuciosidades que te fazem pirar, você começa a ver minu... você começa a ver coincidências em tudo quanto é canto da sua vida por causa da leitura do convidado de surpresa. E é bacana que então ele vai contar esse acontecimento ou a compra do presente, ele indo para essa festa e depois vai contar coisas que aconteceram nos outros anos, nos anos seguintes a essa festa também. Já perguntaram para o Gregor Albuyé se realmente aconteceu e ele deu uma resposta meio x lá, porque não são bem acontecimentos, tem alguns acontecimentos chaves aqui, só que é mais o sentimento dele mesmo em relação ao mundo, como que ele convive, sabe, com certas coisas e essa coincidência toda que acontece. E é bem bacana, principalmente a relação dele com o livro Miss Dalloway, da Verdinha Luce, que parece que norteia ele completamente em um certo ponto aqui do livro e é maravilhoso ver isso. Existe isso porque Miss Dalloway é um livro completamente especial. Então, é um livro realmente que vale a pena o convidado de surpresa e agora bem transparente, completamente diferente à história que eu já contei, né? Eu refarei depois que eu li, que passou aquela febre, porque eu fiquei louca para esse livro. Depois que passou essa febre toda, fui reparar que o nome, que aqui na capa está escrito Gregor Albuyé, dois pontos, o convidado de surpresa. E, para mim, faz muito mais sentido, fica muito mais bonito, muito mais significativo, esse ser o nome, Gregor Albuyé, o convidado de surpresa, esse ser o nome do livro. Mas todo mundo chama de o convidado de surpresa, acho que o próprio Gregor Albuyé, eu não sei. E aí eu fiquei querendo saber se isso é só estética ou se tem mesmo a ver com o nome do livro, você, se deveria ser o nome do livro. Mas então, fechando o parênteses agora. E essa edição da Kusaku Naife, a capa dela é bem simples assim, não, mas tem uma textura toda especial, muito gostosa e que faz lembrar um embrulho de presente. E, se vocês lerem o livro, vou ver que o presente é muito importante aqui na história, é bem significativo. E, se você abre aqui, ó, tem essa orelha grande, né, que é a sua máquina, eu adoro essas orelhões. Tem a sonda Ulisses, que também é muito importante para a história, muito importante, é muito coincidente. E, olha lá, gente, é um livro lindo, é bem fininho, ó, e vale muito a pena, é muito gostoso de ler, e eu já estou tratando de ler de novo, porque, sei lá, é uma leitura que flui muito rápido, sabe, ele vai falando as coisas, você vai se identificando ou não, sei lá. E, ai, é muito rápido de ler, sério. Vocês vão gostar. Um beijo, tchau.